Em Morro Redondo, uma família de produtores de leite está investindo em uma agroindústria de laticínios. Uma alternativa de melhorar a renda, agregando valor ao produto. E é também um exemplo de sucessão familiar. Um trabalho em família. De manhã, quase sempre, eu estou na ordem. E de noite, se eu tenho mais serviço aqui, eu estou aqui, então já... E tem a minha filha que me ajuda aqui, e o meu marido e a minha outra filha, que é na parte do leite. Andrea, Marco César e as filhas Adriellen e Adriane trabalham juntos em todo o processo de produção, desde o manejo dos animais, a ordenha, o processamento na agroindústria, até chegar ao produto final. Bom, esse projeto começa em 2018, quando a família demandou da EMATER essa perspectiva de mudar. Como eles já eram produtores de leite, também de longa data, mais de 30 anos produzindo leite, então houve essa ideia de aproveitar essa produção e esse conhecimento que eles têm na produção de uma forma melhor e agregar um valor, então, ao produto que eles já tinham, transformando, então, esse leite em outros produtos que agregassem mais valor para a família. A família deixou a produção de soja para investir na agroindústria de laticínios. Eu estava na produção de leite, depois eu inventei de plantar soja. Aí plantemos uns cinco anos, plantemos soja. Aí inventamos de botar a queijaria, vendemos o maquinário todo, investimos todo na queijaria. E como é que foi para vocês fazerem essa transição? É um pouco difícil, né? Para mudar de ramo, assim, mas temos conseguido. A família toda trabalhando junto e produzindo. A agroindústria de laticínios Bem-me-quer foi legalizada em 2022 e faz parte do Programa Estadual da Agroindústria Familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural, executado pela EMATER. O processo de construção teve início em 2018. Então, a primeira visita aconteceu em 2018, a partir de uma demanda deles. E, a partir dali, então, com muito apoio do nosso colega, o ATR Renato, que trabalha no Regional de Pelotas, veio nos assessorando e conversando com a família, compreendendo qual era o sonho da família. E, a partir dessa ideia, desenvolveu o projeto de produção de laticínio, não é só queijos, mas outros produtos também derivados do leite. Então, aqui, onde a gente está vendo hoje a agroindústria, na verdade, tinham dois sinamomos, não tinha nada. Então, a gente realmente começou do zero, eles começaram do zero, optaram por fazer com recursos próprios, então batalharam. Essa família realmente é um orgulho, acho que não só para a EMATER, que trabalha junto, mas para o município, porque eles são um exemplo de perseverança, de persistência, de saber o seu objetivo e persegui-lo. Atualmente, são 16 vacas em lactação na propriedade, com produção de cerca de 200 litros por dia. Metade da produção é processada na agroindústria e a outra metade é comercializada para outra empresa. Seguindo as normas das boas práticas de fabricação de alimentos, o acesso às agroindústrias só é permitido com o uso das vestimentas adequadas. E nós já estamos aqui também prontos para conhecer a agroindústria de laticínios, bem me quer, e a Andréia que vai apresentar a agroindústria e como é que funciona todo esse trabalho aqui da agroindústria, Andréia. Aqui a gente faz doce de leite, ambrosia, os queijos temperados, o queijo tradicional, rapadura e futuramente está em processo, encaminhando já para a bebida láctea e o achocolatado. Então, depois da ordenha, o leite vai para um tanque de resfriamento e através dessa tubulação ele passa por uma bomba de transferência e encaminha o leite, então, diretamente aqui para a agroindústria, onde vai ser processado. Antes de entrar na agroindústria, é realizado o processo de higienização. É aquela mangueira que veio da rua, entra por aqui e aqui sai o leite para dentro e depois eu tiro, então, o leite é aquecido a 65 graus para fazer a pasteurização. Fica meia hora aguardando e aí ele é resfriado a 38 graus para adicionar o restante dos produtos que necessário para fazer o queijo. Aí, depois da coagulação, a gente corta com essa ferramenta lá no liso e faz o processo do corte da massa da qualhada. São duas vidas, uma corte vertical e a outra vertical. Depois desse corte, a gente lida para aquecer a mais 40 graus depois é retirado 30% do soro, que é destinado à alimentação animal. Em seguida, é adicionado o sal, depois é retirado o restante do soro e vai para as formas. Agora a gente está colocando eles na prensa para deixar aqui por meia hora. depois de meia hora a gente retira, coloca um peso, mais ou menos em torno de 10 quilos em cima para 10 formas. E depois de meia hora a gente tira eles, os de cima coloca para baixo. e depois de mais duas horas, duas horas e meia daqui adiante, a gente tira esses filtros aqui e aí deixa por mais 12 horas na forma, mínimo 12 horas, que vai ser desenformado só amanhã que vai para a câmera fria. Depois de ele ter ficado 12 horas, mínimo 12 horas na prensa, eu retiro das formas e trago eles para esse espaço aqui onde fica maturando por 20 dias. E depois dele estar amarelinho, uns 20 dias, a gente é levado para a sala de embalagens e vai ser embalado e vai para a geladeira, onde vai depois destino o consumidor. Uma embalagem, é feita a embalagem a vácuo, né, para ter a conservação de não ter oxigênio na embalagem e para ter mais durabilidade, mais qualidade. E assim o produto está pronto para ser comercializado. Uma das formas de comercialização são as feiras das agroindústrias familiares que acontecem no estado. A primeira foi na Expofeira de Pelotas no ano passado. E aí dali para frente que a gente já está participando praticamente de todas que é convidado, a gente já está participando. Esse ano vão estrear na Expointer. Sim, na Expointer. Este treino na Feana Doce também a gente teve. Agora para a semana a gente vai para Santana Livramento, a feira binacional. Então depois de tudo pronto, agora a gente trabalha muito na perspectiva da participação deles nas feiras, né. Então a comercialização é uma questão bem importante. Nesse ano, na Feana Doce, houve o lançamento de mais três produtos que eles ainda não tinham, que é o queijo no vinho, a rapadura e o doce de leite. E agora na Expointer, se tudo der certo, eles vão estar levando a ambrosia também como outro produto, além dos quatro tipos de queijo que foi o que começou. E tem planos de crescer ainda mais. Ainda existe uma perspectiva bem grande do trabalho no turismo. Eles já fazem parte da Associação de Empredadores de Turismo aqui do Morredondo. O Morredondo tem se destacado muito na região, no turismo, né. O turismo local, o turismo de comunidade, né. O turismo da agricultura familiar. E eles também estão inseridos nesse processo. É uma família que a gente já conhecia e que fazia um trabalho como produtor rural e hoje como agroindústria. Então é uma satisfação a gente poder dar esse apoio, esse respaldo, que trabalhar sem um empreendedor e trabalhar com agroindústria, onde vai fazer a gerência de todo um processo de produção de leite e, posteriormente, a produção dentro da agroindústria não é uma coisa simples, não é fácil. Então, para nós que temos um pouco de experiência, temos o suporte da prefeitura para apoiar e suporte de entidades também que nos apoiam aqui, no caso da Emater. Então, empresas que nos dão esse respaldo, esse apoio. E a gente consegue, junto com o produtor rural, fazer o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dessa indústria, que é extremamente importante na agricultura familiar, esse tipo de empreendimento que transforma e dá qualidade do produto que vai para o mercado consumidor. O Serviço de Inspeção Municipal foi um dos órgãos responsáveis por garantir a qualidade sanitária dos produtos produzidos pela agroindústria. O Serviço de Inspeção Municipal busca a equivalência entre todos os serviços, no caso do Serviço de Inspeção Federal, Serviço de Inspeção Estadual e Serviço de Inspeção Municipal. A qualidade do produto precisa que seja equivalente. Nós trabalhamos com o Serviço de Inspeção Municipal no município, basicamente orientando essa indústria, essa agroindústria, a trabalhar seguindo as normas do processo de produção, o BPF, que são uma boa prática de fabricação, o PPHO são os procedimentos operacionais padrão para ter essa qualidade do produto que vai para o mercado. Então é importante que a gente tenha e divulgue isso, porque é um produto com toda certeza, com segurança, para o consumidor. Antes do início da agroindústria, foi realizada a proteção de nascente e tratamento da água com a implantação do filtro lento. A água é um fator extremamente importante em qualquer produção. Então foi constatado que precisava ter uma melhoria na água. Nisso a Emater apoiou muito. Então a nascente, onde tinha a fonte deles, que eles já captavam a água, foi feito um processo de drenagem e de cobertura. Então ela ficou uma fonte totalmente protegida. E a partir dali, então, do sistema vai para uma filtragem lenta, que é um outro processo de filtragem, é um processo biológico de filtragem da água. E ao sair desse processo do filtro, ela vai para a cloração, para depois adentrar, então, a agroindústria. Então são cuidados que a gente precisa ter e que nós estamos sempre aqui também para apoiar. Das três filhas do casal, duas estão seguindo a sucessão familiar, trabalhando com os pais. E graças a Deus, eu estou bem feliz que elas estão aqui comigo, seguindo o trabalho. Adriele, como é que está esse trabalho aqui na agroindústria, aqui com a família? Está bom, porque está junto com a família, com meus pais, com minha irmã, e trabalhando, ajudando eles, fazendo o que der para ajudar. Como eu já comecei aqui, nasci aqui, trabalhei bastante aqui, mas eu pretendo continuar bastante também. E a Adriane, como é que está para ti também, seguir esse trabalho aqui dos teus pais? Está muito bom. Eu gosto muito. Eu morava em Pelotas, aí vim para cá para continuar com eles. Eu geralmente ajudo na ordenha. A minha irmã aqui ajuda mais no queijo. E eu na ordenha, na lida com as vacas. Nós vivemos um período, bem pouco tempo atrás, onde a maioria dos jovens fugia do trabalho da propriedade rural para trabalhar de carteira assinada em grandes centros, buscar um emprego que tivesse melhores condições de trabalho, porque a atividade era muito pesada, era muito dificultada por falta de infraestrutura, por falta de energia, por falta de equipamentos adequados. E hoje a gente percebe um movimento inverso. Os filhos que foram embora da propriedade, hoje retornam adquirindo as suas propriedades, trazendo a família junto e fazendo com que todos tenham renda, que todos trabalhem com dignidade, com que todos tenham expectativa e perspectiva de crescimento. E mais que isso, ver a família se agregando a esse sonho. Então as filhas foram retornando e foram engrandecendo mais ainda esse sonho e apoiando o casal que tinha essa noção de que precisava mudar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti